Música Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo, tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é uma solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Música Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora O amor é muito bonito E tem tempo que não sinto isso Te conhecer Foi como nascer De um lindo dia Você é o amor maior Dos maiores que tive na vida Imagine só Uma longa estrada Você é o fim da picada Tentei ganhar Tentei ganhar pra mim o seu carinho Mas foi impossível Tentei te conquistar de qualquer jeito E não conseguia E não conseguia Mais um dia Pra minha surpresa Você me falou Do seu amor por mim E me deixou feliz O amor é muito bonito E tem tempo Que não sinto isso Te conhecer Foi como nascer De um lindo dia Tentei ganhar Tentei te conhecer Tentei te conhecer Tentei ganhar pra mim o seu carinho, mas foi impossível. Tentei te conquistar de qualquer jeito, e não conseguia. Mas um dia pra minha surpresa, você me falou, o seu amor me... Me deixou feliz, o amor é muito bonito. Diz pra sua amiga que falou comigo, que meu estado é grave, que corro o perigo. Diz pra sua amiga que me viu assim, só pensando nela sem pensar em mim. Diz pra sua amiga que eu estou no fim. Diz pra sua amiga não agir assim, e conta pra ela, tim-tim, tim-tim. Diz pra sua amiga que me dá carinho, que eu estou carente, estou aqui sozinho. Diz pra sua amiga que não está brincando, que eu estou doente, eu estou piorando. Diz pra sua amiga que eu posso morrer. Diz pra sua amiga que falou comigo, que meu estado é grave, que corro o perigo. Diz pra sua amiga que não agir assim, e conta pra ela, tim-tim, tim-tim. Diz pra sua amiga que não agir assim, e conta pra ela, tim-tim, tim-tim. Pede pra sua amiga que não agir assim, e conta pra ela, tim-tim, 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 tim-tim. Diz pra sua amiga que não agir assim, e conta pra ela, tim-tim, 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 tim-tim. Diz pra sua amiga que não agir assim, e conta pra ela, tim-tim, 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 tim-tim. Não quero mais saber de solidão, eu sei que briga comigo, pra ficar bem contigo, e me enrolar nessa paixão. Quero encontrar um verdadeiro amor, sentir no peito a felicidade, alguém que me ama e que me dê valor, que seja amor de verdade. Eu quero alguém que se entregue pra mim, com sentimento, desejo e paixão, se for assim também vou me entregar, e abrir o meu coração. Meia noite, meia noite, e eu aqui pensando nela, quanto as flores que morreram, tão pertinho da janela. Quem ainda não sofreu de solidão, não devia nem ouvir essa canção, quem não teve o privilégio de amar, nunca me entenderá. É por isso que estou, perdido de amor, olhando pro infinito. Nela eu não falo mais, eu não creio mais, mas no amor ainda acredito. É por isso que estou, perdido de amor, olhando pro infinito. Nela eu não falo mais, eu não creio mais, mas no amor ainda acredito. Amor perfeito, existia entre nós dois, sem esperar que depois, fosse tudo se acabar. Mas neste mundo, que o perfeito não tem vida, não merecemos, querida, viver juntos e amar. Nosso Senhor, para sempre te levou, nem ao menos me deixou, o fruto do nosso amor. Aquele filho, seria a nossa alegria, e eu senti naquele dia, ser um pai, ser um bom Senhor. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir. De seu sorriso, aos poucos se despedir. Amor perfeito, existia entre nós dois, sem esperar que depois, fosse tudo se acabar. Mas neste mundo, que o perfeito não tem vida, não merecemos, querida, viver juntos e amar. Nosso Senhor, para sempre te levou, nem ao menos me deixou, o fruto do nosso amor. Aquele filho, seria a nossa alegria, e eu senti naquele dia, ser um pai, ser um Senhor. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir. De seu sorriso, aos poucos se despedir. Então vi você morrendo, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir. E seu sorriso, aos poucos se despedir. E seu sorriso, aos poucos se desfazendo, então vi você morrendo, sem poder me despedir. Uma noite como essa, tinha que se despedir. Uma noite como essa, tinha que se repetir. É uma pena você, ter que ir. Diz como é que eu te encontro, juro que eu vou atrás. Olha, eu não vou te esquecer nunca mais. Olha, eu não vou te esquecer nunca mais. Não, não vá embora, não desapareça. Pense nessa noite, e nunca mais me esqueça. Não, não vá embora, não desapareça. Pense nessa noite, e nunca mais me esqueça. Uma noite como essa, tinha que se repetir. É uma pena você, ter que ir. Diz como é que eu te encontro, juro que eu vou atrás. Olha, eu não vou te esquecer nunca mais. Olha, eu não vou te esquecer nunca mais. Não, não vá embora, não desapareça. Pense nessa noite, e nunca mais me esqueça. Não, não vá embora, não desapareça. Pense nessa noite, e nunca mais me esqueça. Não, não vá embora, não desapareça. Pense nessa noite, e nunca mais me esqueça. Além do teu olhar, o que mais pode haver? Se não posso te amar, o que mais vou querer? Você sempre foi um show, que atraiu minha atenção. Mas eu sei que sempre estarei na solidão. Amor, meu grande amor, por que fez isso? Por que deixou meu mundo triste? Eu hoje sei que você não me quer. Amor, meu louco amor, não te mereço. Mas vou pagar, um alto preço. Pra nunca mais, amar outra mulher. Além da minha dor, o que mais pode haver? Quem vai me compensar? Quem vai me compensar? A falta de você? Bastaria um gesto seu, pra acalmar meu coração. Amor, meu grande amor, por que fez isso? Por que deixou meu mundo triste? Eu hoje sei que você não me quer. Amor, meu louco amor, não te mereço. Mas vou pagar, um alto preço. Pra nunca mais, amar outra mulher. Eu tenho a tua boca. Uma boca desenhada em meu corpo. Um fogo funegante que me invade a alma. Eu perco até a calma se você me abraça. E quando me amassa, me tira do chão. E quando a luz se apaga e a porta se fecha. O escuro desse quarto parece fluir. A força do amor em frases e sussurros. E nesse quarto escuro, rola a emoção. Nossos copos suados de tantos desejos. Me rosto em teus cabelos, me afogo em teus beijos. Me sinto teu dono. Um animal feroz em busca da presa. Que morre feroz até que agarra com firmeza. É assim que eu amo. É assim que eu amo. Eu te amo. E quando a luz se apaga e a porta se fecha. O escuro desse quarto parece fluir. A força do amor em frases e sussurros. E nesse quarto escuro, rola a emoção. Nossos copos suados de tantos desejos. Me rosto em teus cabelos, me afogo em teus beijos. Me sinto teu dono. Um animal feroz em busca da presa. Que morre feroz até que agarra com firmeza. É assim que eu amo. É assim que eu amo. Eu te amo. Uma volta em sua vida eu dei. Mergulhei nos seus mistérios. E lhe conheci. Pela magia do sentimento. Eu me tranquei no seu pensamento. Então senti. Então senti. Que você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me perdi. Em você perdido eu viajei. Eu me perdi. E nas curvas no seu corpo eu enlouqueci. Foi tanto amor naquele momento. Tanta emoção quase não aguento. É então sentir, é então sentir Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi É então você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi É então você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão, louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar, te levar comigo Te envolver, enlouquecer, sem juízo Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, meus carinhos, seu amor Quero seus beijos, meus carinhos, preciso desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas, não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar, te levar Comigo Comigo Te envolver, te enlouquecer, sem juízo Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos, seu amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Preciso desse amor Eu estou de novo aqui A brigar com a solidão Mas Mas Ela não quer sair É É Eu quero é só te amar Eu quero é só te amar Não dá pra esperar Olha em meu olhar Não vê que eu estou começando a chorar Não fique assim Traz você pra mim Um amor profundo Nada neste mundo Vai nos separar Larararara Lararara 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 Minha vida é uma rotina De sofrer e despevar Tu que fez isso comigo Sim, eu quero é só te amar Não dá pra esperar Olha em meu olhar Não vê que eu estou começando a chorar Não chute assim Traz você pra mim Um amor profundo Nada neste mundo Vai nos separar Rarara 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 Rararara Amém. Amém. Eu amo você, jamais me passou na imaginação, a ideia de não ter você, no meu coração está escrito assim, o amor, o amor, o amor, nunca vai ter fim. Eu vou estar sempre em sua vida, não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista, não se liga em papo de TV. Nossa realidade é diferente, eu amo você. Jamais me passou na imaginação, a ideia de não ter você, no meu coração está escrito assim, o amor, o amor, o amor, nunca vai ter fim. Não vai ter fim. Nunca 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 vai ter fim. Obrigado.